Senhoras e senhores, serão divulgadas neste momento as concessionárias vencedoras nas seguintes categorias. Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com até 30 mil unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são Empresa Força e Luz João César Limitada, EFLJC Empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, EFLU Força e Luz Coronel Vivida Limitada, Forcel Estão aí as três concessionárias que concorrem neste prêmio. Convidamos o senhor Hildo Wilson Gruttner para fazer a entrega do prêmio IASC 2013, regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com até 30 mil consumidores residenciais. E o prêmio vai para a Empresa Força e Luz Uruçanga Limitada. Representante da Empresa Força e Luz Uruçanga Limitada recebe o prêmio das mãos do senhor Hildo Wilson Gruttner. Aplausos Obrigado. Próxima categoria, regiões sul e sudeste, acima de 30 mil e até 400 mil unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores, na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são Companhia Luz e Força Mococa, CPFL Mococa, Empresa Luz e Força Santa Maria SA, ELFSM, Energiza Minas Gerais, Distribuidora de Energia SA, EMG. Convidamos o Sr. Romeu Donizete Rufino para fazer a entrega do prêmio IASC 2013, regiões sul e sudeste, acima de 30 mil e até 400 mil consumidores residenciais. E o prêmio vai para a Empresa Luz e Força Santa Maria SA. Representante da Empresa Luz e Força Santa Maria SA recebe a premiação das mãos do Sr. Romeu Donizete Rufino. Premiação Categoria Região Norte. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores, na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são Boa Vista Energia SA, Eletrobras Distribuição Roraima, Centrais Elétricas de Rondônia SA, Eletrobras Distribuição Rondônia, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, Celtins. Convidamos o Sr. José Jurosa Júnior para fazer a entrega do prêmio IASC 2013, região norte. E o prêmio vai para a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, Celtins. Representante da Celtins recebe o prêmio das mãos do diretor José Jurosa Júnior. Premiação Categoria Região Nordeste. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores, na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, Sulgipe, Energiza Borborema Distribuidora de Energia SA, EBO, Energiza Sergipe Distribuidora de Energia SA, ESE. Convidamos o Sr. Marcos Bragato para fazer a entrega do prêmio IASC 2013, região nordeste. E o prêmio região nordeste vai para a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, Sulgipe. Representante da Sulgipe recebe o prêmio das mãos do Sr. Marcos Bragato. Obrigado. 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 Me permitam, por favor. Eu gostaria de fazer uma referência especial a todos os idealistas do setor elétrico, que merecem esse esforço por ser um setor dos mais organizados e melhores do país. A meu pai, que é o fundador dessa empresa e o presidente fundador, com muito orgulho. E uma homenagem especial a um idealista, que não é do setor, mas faleceu essa semana, que é Marcelo Deda, de Governo do Sergipe. Muito obrigado. Vamos à premiação região centro-oeste, acima de 30 mil unidades consumidoras residenciais. E entre as concessionárias que concorreram nessa categoria, as três melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são Convidamos o Sr. Hildo Wilson Gruttner para fazer a entrega do Prêmio IASC 2013, região centro-oeste, acima de 30 mil consumidores residenciais. E o prêmio vai para... Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, ENERSUL. Vamos agora à premiação região sul, acima de 400 mil unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia SA Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED Rio Grande Energia SA, RGE Convidamos o Sr. Romeu Donizete Rufino para fazer a entrega do Prêmio IASC 2013, região sul, acima de 400 mil consumidores residenciais. E o prêmio vai para Rio Grande Energia SA, RGE Obrigada. Obrigada. Prêmio IASC 2013, região sul, acima de 400 mil unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são Semig Distribuição SA, SemigD, Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, Espírito Santo Centrais Elétricas SA, Excelsa. Convidamos o Sr. José Jurosa Júnior para fazer a entrega do Prêmio IASC 2013, região sudeste, acima de 400 mil consumidores residenciais. E o Prêmio Região Sudeste vai para Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. E o prêmio IASC 2013 maior crescimento anual vai para... Companhia Energética de Roraima. Senhoras e senhores, vamos agora para a entrega do prêmio IASC Brasil 2013. Todas as concessionárias concorrem nesta categoria. Convidamos o senhor Romeu Donizete Rofino para fazer a entrega do prêmio IASC Brasil 2013. E a grande vencedora do prêmio IASC Brasil 2013 é a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade SulGip. Aproveitamos para convidar o senhor Ivan Santos Leite. Diretor-gerente da empresa vencedora da categoria IASC Brasil 2013 para o seu pronunciamento. Como vocês veem, eu já não te explico o que eu ia falar. Mas gostaria de parabenizar a ANEL, Ministério das Minas e Energia, a todo o seu corpo técnico, pela seriedade com que esse trabalho é conduzido há 10 anos, a SulGip se sente orgulhosa de, no Nordeste, ser campeã pela oitava vez. Isso é muito importante para a gente. Meu pai, em 1950, com idealismo, desculpe a emoção, ele, recém-formado, levou a energia de Paulo Afonso para o interior do estado de Sergipe. E naquela ocasião, ele visitou, para conseguir isso, ele visitou a Chester, no Rio de Janeiro, e o presidente da Chester disse que tinha 3 graus de prioridade dos projetos que iam ser feitos para o Nordeste. Prioridade 1, naquele ano, 2, naquela gestão, e 3, quando Deus quisesse. Estância estava na prioridade 3. Meu pai perguntou, e o que é que eu faço para passar pelo menos para 2? Ele disse, olha, você garantir comprar tanto de energia. Meu pai, de bate-pronta, disse, garanto, comprar e pagar. Passou 9 anos comprando muito mais energia do que precisava para a empresa na época. Mas isso viabilizou o desenvolvimento industrial da região Sul do Sergipe, muito mais rapidamente, levando progresso. E ele, desde o primeiro relatório da empresa até hoje, ele faz questão de colocar que idealismo, servir bem ao povo do Brasil, não é privilégio daqueles que servem ao estado. É o ideal de todos que são realmente brasileiros. E é assim que nós tratamos a SulJipe até hoje, com muita emoção. Então, agradeço, fico muito feliz nesse ano, de termos, pela primeira vez, sido premiados a nível nacional. Que Deus abençoe a cada um que trabalha no setor, que Deus abençoe a cada um dos brasileiros, e muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, comunicamos que os relatórios da pesquisa IASC 2013 serão entregues ao representante de cada distribuidora na secretaria do evento, e estarão disponíveis à sociedade no endereço eletrônico www.anel.gov.br. Está encerrada a cerimônia. Em nome da ANEL, agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente dia.